O que que tu tá fazendo, cara? Volta aqui! Tá brincando aí com os gigalotossauros? Só porque os caras ali tem carcaça? Ih, se levantou, véi Se levantou Vou dar uma ameaçada Eita, nossa Ó, mandou grunhido Mandou grunhido também Sai daí, cara, vem Ó, tô ameaçando Ih, rapaz Voltou, né? O Azuzinho voltou Tô lutando fora daqui, tá ligado meu irmão? É, eu acho que na verdade É bom a gente migrar e sair daqui Até porque tem ali os gigalotossauros E eu acho que a nossa Super família aqui Não irá aguentar Tudo bem que a gente tem mais ou menos uns 30, né? Diaboceratops aqui Mas eu não sei se é uma boa ideia a gente ficar por aqui Por causa que tem 3 gigas adultos E mesmo com toda essa galera É um problema com os filhotinhos É verdade E olha só Parece que os gigas estão meio que alvorissados ali Eu acho que de fato a gente vai ter que migrar desse local Eu acho que tô indo tomar água Tô indo pra lá, ó Tem um laguinho ali Provavelmente eles vão lá e voltar É, mas eu acho que é melhor a gente sair daqui mesmo Certamente que sim Vou aguardar o líder Vamos ver o que ele vai decidir Enquanto isso a gente fica protegendo aqui o ninho Os ninhos, na verdade Porque tem vários ninhos aqui E vamos ficar de olho nesses gigas Pelo que parece a nossa família agora está migrando Olha só o tanto de filhote juvenil que tem com a gente Tô vendo já um giganotossauro ali Bem tranquilo sentado, ó Tá bem de boa ali, ó Só tá esperando Algum diabo da bobeira Vamos descer aqui pra tomar água Até que eu tô precisando E também eu preciso comer Mas infelizmente Essa galera de diabos ceratops Já se alimentaram A gente acabou ficando sem plantinha Mas não tem problema Vamos descer aqui E comer alguma coisa E tomar água, na verdade Comer alguma coisa não vai dar Eu já falei Vamos descer e tomar água Eu tô de olho naquele giga ali em cima Porque eu não sei se ele vai já querer caçar a gente Eles tá recém comeram Mas vocês sabem como é que são os carnívoros, né? Eita, nossa Passei do lado do giga aqui agora Nem tinha visto Ele tá olhando pro lado Esse é o tal do mula Olha só tá Aqui o grande grupo Vê, né? Vamos aproveitar e tomar água E os gigas estão ali no alvoroço já Aí Vamos tomar água E eu acho que vai rolar a migração mesmo Essa daqui é a boa vida Ó aqui, ó O giga na minha frente Face a face Isso aí Olho no olho aqui, ó Olho no olho Você está me desafiando, é? Sim Qual é que é? Aí, ó Ah, ele dobrou Sentiu a pressão aqui dos chifres Meu Deus do céu Começou a migração aqui dos diablos ceratops Vamos lá Os giganotossauros aqui já estão do lado Ih, já se levantou Ih, tô atrás, velho Ih, corre, corre, corre Ah, não, velho Eu falei Nossa, ele tá muito perto Ai, ai, ai Vou ter que dar uma cabeçada nele ali Ah, não Eita Ó, tô atrás Vamos pegar Mordeu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, mas pelo menos parece que os giganotossauros pararam Aí, ó Muito bom Nem precisou dar a cabeçada neles Vamos lá Eu acho que todo mundo conseguiu sair correndo Alguns voltaram ali e acabaram dando umas cabeçadas nos gigas E aí eles Eita, nossa Tem um giga aqui Caraca, tem um giga eliminado aqui Já enfiaram a porrada ali no giga, velho Mas não tem problemas aí no caminho Só vamos indo aqui Acho que eu tô vendo alguma coisa do outro lado Caraca, velho O que é aquilo? Um acro? Mas pelo menos agora parece que a gente se afastou dele Oh, tiranossauros rex Eita Vamos pelo canto aqui Caraca, vocês viram ali? Nem deu pra ver, mas tinha dois tiranossauros rex passando correndo Isso aqui é tenso, né? De noite Não dá pra ver nada Praticamente na nossa frente Eu só vejo ali por causa da chuva Daí meio que dá reflexo No corpo deles Aqui, ó Olha eles aqui São três tiranossauros rex Eita, nossa Mas pelo menos conseguimos passar Eu acho que um diabo acabou sendo pego Infelizmente Mas é a vida, né? Tô triste Caraca, essa migração tá tensa E eu nem sei aonde o nosso líder quer levar a gente Não faço a menor ideia Sério mesmo Mas ele tá indo aqui pra cima Então vamos seguindo Até a gente não se perder Mas nada, tá tudo bem Aqui, ó Eu nem sei quem é o líder Deve ser esse aqui Mas saber identificar ele no meio de Tanto diabo seratopsia Isso é complexo Mas é só seguir o fluxo Pelo menos agora Pararam de seguir a gente Ainda bem Seis horas e meia depois Finalmente está de dia aqui E olha A gente tá sendo seguido por um filhote De tirar o soro rex Aqui ele, ó Vou ameaçar ele Ó, ó Ó, ó Pode sair, rapá Pode sair Eita Peraí Esse tiranossauro rex aí É meio golden, hein? Não me diga Conheça, hein Você sabe como é que são os golden São bem sinistrões E tá chegando mais diabos seratops E parece que o pessoal fez uma filhinha aqui, ó O que é isso? É fila do sus? Tirando o soro rex Deu uma ameaça ali Tem alguma coisa aqui na frente Ah, um carnotauro, ó Olha só Rex tá ameaçando ali o carnotauro Acho que vai querer caçar ele, na verdade Isso aí, rex Vai lá e morde ele Boa Caraca, olha a galera de diabo Que tá viva ainda Muito bom Ali, ó Eu acho que aquele ali é filhote do tiranossauro rex golden Agora faz sentido do porquê que ele tá seguindo a gente Ah, agora eu entendi Ah, que vontade de atropelar aquele filhote de rex ali Vamos correr, vamos correr Tá Ih, nosso líder aqui tá machucado, ó Nem sei se na verdade esse aqui é o nosso líder Não faço ideia Eu sou maior que o nosso líder Isso aí, vamos correr, vamos correr Bora Tem muito chão pela frente, eu acho Não tenho certeza Essa, não Chegaram alossauros aqui E tão ameaçando Vou ameaçar também, ó Aqui pra vocês, ó Aqui pra vocês, ó Ih, rapaz Ih, tá indo ali Eita, nossa, tomou a cabeçada Ah, não, vou proteger Vamos ajudar o nosso time aqui Tem alguns que falam pra trás Tá na hora da gente batalhar Mostrado porquê que a gente tá aqui Pra proteger Ali, tão lutando Vamos voltar aqui e tentar defender Bora, bora, bora Vamos lá Ali, ó Tem aqueles golden ali Toma essa golden Quase que dei uma cabeçada O pessoal já se embolou ali, ó Caraca, tá uma luta frenética Ih, derrotaram ali o Uta Caraca, deitaram o Uta Utinha, velho Utinha caído ali Tadinho dele Tá, vamos deixar então Já que eles conseguiram caçar o Uta, né Então, não tem mais o que a gente fazer O bom seria também te deitar e recuperar um pouco da nossa estamina Eu sei que a gente não desceu tanto assim Mas eu não sei até aonde o nosso líder vai levar a gente Então precisamos estar em 100% Olha só ali, ó O que é isso, golden? Sai daqui, rapá Toma, vai tomar a cabeçada Quase, quase Quase que ele recebeu a cabeçada de presente Estou ficando nervoso O cara aqui no meio de nós Já comeram Caraca, já comeram a carcaça do Uta Ota gulosos Eita, já estão caçando de novo Também? Estão entre uns 6 alossauros Não é à toa mesmo Aí, ó Vou dar a cabeçada em um deles E o tiranossauro Rex e o seu filhote só estão olhando Só estão observando Aí Tá, a manada tá deitada aqui É, vamos proteger esse ferido aqui Obrigado Parece que os alossauros acabaram caçando Um dos diabos lá embaixo Que tava sozinho Então, infelizmente, perdemos aí um membro Vamos continuar a migração aqui O nosso líder já deu o grito Pra gente continuar correndo Então vamos obedecê-lo, né? Vamos lá Ali tá ele, ó Lá em cima Ou será que ele tá lá embaixo? Nossa, tem uns que são muito parecidos com o nosso líder Então eu não sei exatamente qual é qual Se eu não saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Vamos só correndo aqui E pelo que parece A gente já deve estar chegando também Porque não tem muito pra onde a gente ir pra lá, ó Então o nosso líder Deve, provavelmente, colocar a gente em um local meio secreto Tipo um lago secreto Não sei Se eu não me engano tem um lago secreto pra cá, ó Que não é tão secreto assim E também tem esse riozinho aqui Será que é aqui, na verdade? Em vez do lago secreto que é pra lá? Ah, eu não sei Tudo vai depender do líder Vamos deixar nas mãos dele Ali tá ele, ó Na frente Ele já conseguiu se recuperar também Ó, vamos gritar pros outros diabos ceratops Pra eles saberem que a gente tá aqui Aí, ó Beleza Também tô precisando comer Nossa, urgentemente Mas se eu não me engano aqui tem comida Doze segundos depois Pera aí que tá rolando treta aqui atrás Tamo voltando aqui pra ajudar Ah, não São os alossauros de novo Oh, não Alossauros Como vocês podem fazer isso com a gente? Atacar direto Ou será que é outro grupo? Não Parece que é o mesmo grupo de alossauros Outra vez? E eu acho que um dos diabos conseguiu deitar na porrada um alossauro branco Boa, diabo Isso aí Aqui, ó Tô vendo a carcaça do alossaurinho Azar, diabo, hein Monstruoso Isso aí Oh, oh, oh Sai daqui Isso aí Vai pra lá Vai pra lá Pode sair de perto, cara O cara tá se aproximando do nosso querido diabo ceratops Ó o giga passando aqui Caraca, do nada brata um giga E o rex também Tá em volta Tá, vamos ficar protegendo esse carinha que tá machucado Cadastro Tá aqui Depois a gente volta lá pro nosso... Oh, tem uma comida aqui, ó Nossa, perfeito E eu tava precisando ainda É verdade Essa não Agora tem o giganotossauro no bote Vai, vem, giga Não tem o medeti, ó Aqui, ó Se vir pra cima já sabe Eita Que pretinho, ó, giga Ai Não, 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 não Não, nossa, quase Caraca, ele tá vindo mesmo, velho Olha isso Vou, vou, vou morder ele Vou morder ele Morder não, né Dá a cabeçada Aí, ó Toma Aí, acertei Nossa, vai pegar Não vai pegar, não Ele é meu amigo Você não vai conseguir Ah Tô dando cabeçada até ele sair, velho Se ele não sair, ele vai falecer, velho Isso aí Não Já era Já era Agora a gente sai Ele conseguiu Mas eu dei altas cabeçadas nele Eu disse que ia dar mordida Acabei dando mordida E chifrada Aqui é Dando duplo Tá, agora a gente vai sair daqui Até porque aquelas carcaças são dos alossauros A gente tem que deixar pra eles, claro A gente não é carnívoro Infelizmente eu não consegui salvar o meu amigo Mas eu fiz o possível Me desculpe aí De altas cabeçadas naquele giga Pelo menos ele tá bem ferido Olhando por esse lado Bom, vamos voltar então E provavelmente Eu espero, na verdade, né Nem provavelmente, é Eu espero Que o nosso local de ninho seja aqui na frente Tomara A gente vai ter que andar muito ainda Pelo gusto Ó, tem lugar de mimos lá na frente Tá Tá vindo Aí, tá vindo os filhotes E tão vindo o resto do pessoal Aí, bora Vamos lá Vamos tomar água aí Que eu tô vendo que tem uns que tão precisando Tem alguns meio desidratados aqui Que dá pra ver Infelizmente, pelo visto A gente tem que continuar Então migrando Nosso líder não ficou satisfeito Com esse local Ele quer achar outro Até porque, né Tipo Realmente Tem aqueles alossauros O giga E o tiranossauro rex lá atrás Então, de fato Não é um bom lugar mesmo Ficar por aqui Então, vamos seguindo Só tão comendo aqui Que, na real Deveria tá comendo também Eu vou ter que nas plantinhas Ali na frente Bora Tô vendo uma lá em cima Na verdade Não, essa aqui já era O cara já comeu bastante Aquela ali Ele não comeu direito ainda Aquele ali, ó Vamos furtar a comida dele Me desculpe aí Ah, não Aqui, ó Aqui tem mais Nossa, quanta comida É, paraíso das comidas agora Não, tô cheio de foda Parece que o nosso grupo De diablos Ceratops Conseguiu Assustar os alossauros Olha só Que coisa boa Então, provavelmente O líder Vai querer ficar por aqui Até porque Já conseguiram expulsar O grande perigo, né Que é o grupo de alossauros Até que aquele giga Não, porque aquele giga Já tomou altas cabeçadas Nossa Então, estamos voltando Aqui, ó Tá todo mundo voltando Até Coisa muito boa Então, a gente vai ficar Por aqui mesmo Nada de lago secreto Vamos estar aqui Na grande montanha No caso Eu não sei direito A montanha da morte Eu não sei como é Que é o nome disso aqui Mas, bom A gente vai ficar por aqui Então, espero que você Tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom O cara me mandou um código Aqui, ó Acionando com a cabeça Então, tá Valeu Vamos ficar por aqui Colocar ninho E também Tentar continuar Aqui a nossa família De Diablo Seratops Tentar deixá-la maior ainda E valeu a todos Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau